E aí galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera? Tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque hoje, graças a Deus, eu tô aqui na minha casa. Estamos de volta aqui na mansão 021. Mano, essa viagem pra Alemanha foi uma viagem bem cansativa. Pra quem me acompanha lá no Instagram, que tá aparecendo aqui na tela, tá ligado que a viagem foi zika. Deu pra conhecer bastante coisa nova, porém, eu não tava muito bem, eu tava doente na viagem e eu só melhorei nos últimos dias. Quer dizer, no penúltimo dia, né? Nos dois últimos dias que eu melhorei. Mas enfim, voltamos, a gente deu um rolê louco, alugamos o carro lá, demos uma volta, alugamos até uma bicicleta. Não sei se eu voltei mais magro de lá, talvez sim. E hoje, a gente tá aqui em casa, novamente, eu e o Jack. Ô Jack, vem aqui. Vem aqui, Jack. Cheguei, cheguei, cheguei. Tá com saudade grinha ou dá comida? Quer comer? Vamos comer, Jack. Vem cá, vamos comer. Quando o assunto é comida, o Jack tá sempre junto. Eu queria ter filmado a reação dele no momento que eu cheguei, mas acabou que nem deu, galera. Sério, eu dei uma descansada ali, mas eu ainda tô muito cansado, muito cansado mesmo. Tipo, foi uma viagem bem longa, eu saí de lá 5 horas da tarde e cheguei aqui no Brasil 11 horas da manhã do dia seguinte. E ainda tem um fuso horário de 5 horas, ou seja, eu viajei quase 24 horas seguidas, sem dormir, mano. Realmente é muito cansativo. Tava com muita saudade do Jack. Ô Jack, ô Jack. Ó a comida aqui, Jack. Comida? Mas eu também tava com saudade da XJ, né Jack? Que merda é essa, Jack? Você tá de brincadeira, né Jack? Você tá mijando o pneu da moto. Tava com muita saudade da minha moto, é sério. Só que vocês estão vendo que tá faltando alguma coisa aqui. A Z1000 não tá por ali, tá faltando uma das motos. Pra quem acompanha o canal, tá ligado que a Z1000 ficou lá no Paulinho. Tinha levado ela lá pra gente fazer o teste do dinamômetro, né? Pra gente ver qual que é a velocidade máxima que a Z1000 atinge. E eu deixei ela lá pro Paulinho fazer uma revisão nela, né? Afinal, eu acabei de pegar a moto, então eu tinha que fazer uma revisão nela. Aproveitando aí, hoje eu quero fazer o seguinte. Vamos lá no Paulinho, vamos ver o jeito que tá a Z1000, tá ligado? Porque eu tinha que dar uma revisão nela e colocar também o Kikishift. Eu não sei o jeito que a moto ficou. Com certeza a moto tá top, né? Porque a moto já tava zerada, então não tem muito o que fazer. Não dá uma ligadinha na XJ, porque a XJ já fala uns 7 dias que não liga. A não ser que meu pai e minha mãe deu um rolo escondido. Fora isso, ninguém é toda a XJ. Então, ela precisa de uma partidinha, né? Bom, vamos fazer o seguinte. Deixa a XJ ali esquentando. Pra quê? Porque eu vou sair com ela agora, vou dar uma volta. E a gente tem que ir lá no Paulinho pra ver o jeito que tá a Z1000. E também eu tenho que dar uma passadinha lá no Marcelo pra ver o jeito que ficou a Minimoto. A Minimoto já tá lá com o Marcelo tem um mês por aí. Então eu preciso ver o jeito que tá a Minimoto, porque eu preciso dela pra gente fazer uns vídeos. Eu tava pensando em fazer um vídeo de Minimoto aqui em casa, aqui dentro da piscina. Mas pra isso, a gente tem que pegar ela e ela tem que tá no jeito. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar o XJ, vamos sair daqui de casa, vamos lá ver o jeito que tá a Z1000. E se der tempo, a gente passa lá no Marcelo pra ver o jeito que tá a Minimoto. Eu não sei se vai dar tempo, porque olha o tempo do jeito que tá. Tá chovendo, tá ligado? E a única brechinha que a gente tem com o tempo é agora. Então, vamos pegar o XJ, vamos lá ver o jeito que tá a Z1000. E já a gente volta aqui pra casa de novo. Vamos que vamos. Mano, negócio que eu tava pensando. Eu fui pros Estados Unidos e eu fui pra Alemanha e eu nunca vi nada nesses lugares. Algo que berrasse mais que a XJ. Nada berra mais que a XJ, tio. Cê é louco. XJ, XJ, vamos lá ver o jeito que tá a Z1000. Tá ligado? A bola está dando uma revisão nela. Então, tá com a TATOP, só pra cima da revisão, né? Vamos causando. Causando o XJ. Olha o berro disso, irmão. Nada berra igual a XJ6. No mundo, eu acho que não tem coisa que berra igual a XJ6. Cê é louco, tio. Já pensou a XJ na Alemanha? Duvido. Não encontrei nada que berra mais que a XJ. Nada. Vem nos estetos também. Chegou a tão calda mesmo. Olha isso, filho. Como será que tá a Z1000, hein, mano? Vamos ver. Talvez tinha que trocar a relação dela, parece. O Paulinho falou que tava um pouco gasta. Isso é um pouco perigoso, tipo, de estourar no futuro, né? A moto, quando cê pega, tem que dar alguns ajustes mesmo. Normal, né, mano? Mas vamos lá. Porque se der tempo, eu vou lá ver a Minimodo também. Eu tenho que correr contra o tempo aqui, porque cês tão vendo que o tempo tá chuvoso, tá ligado? E eu tô com muito medo de chover forte e acabar não conseguindo voltar a tempo, né, mano? Tomar uma chuvona aí e se dar mal, tá ligado? Isso não pode acontecer. Tem que tomar cuidado com isso. Tomar cuidado aí com a chuva, porque vai pegar uma chuvona, hein? Deu ruim. Deu ruim, moleque. Se vai pegar uma chuvona forte. Mano bolou aqui, ó. Só de leves, né? Nada berra igual isso aqui, mano. Isso aí é louco, o negócio faz barulho demais, tio. Cai muito barulho essa moto, irmão. XJ, que saudade que eu tava da XJ, hein, rapaziada? É, às vezes a gente fica um pouco longe de casa, bate a bad, né, mano? Bate a saudade das coisas. Saudade do cachorrinho, saudade da minha família, saudade das motos, saudade do meu carro, né? Por mais que aquela BMW que a gente alugou lá é top, dá muita saudade do meu carro também, né? Porque o carro é o meu carro, né, mano? Você diz ele, tipo, com gosto, né? É o seu, né? Vamos ver se a gente troca de carro. Porque eu comentei pra vocês aí num vídeo que eu tava pensando em trocar de carro, né? E realmente eu tô pensando em trocar de carro, tá ligado? É, eu só preciso pegar e me decidir aqui o que que eu vou fazer, né? Qual o carro que a gente pega, não sei. Vamos ver, isso aí a gente tem que decidir ainda. XJ, um XJ, um perrando. Todo mundo olha, tio, todo mundo olha. Ai, disso que eu tô falando. Ai, ai, ai. XJ, saudade da época que o fluxo das universitárias existia, né, rapaziada? Lembra que a gente ia lá causar, cortar giro no meio do povo? Hoje não tem mais, né, mano? Muita gente cobra aí pra mim, mas não tem mais, galera. Se não, eu ia, tá ligado? Já era o fluxo das universitárias. Isso aqui lá no fluxo das universitárias era sucesso, fi. É isso, irmão. Você é louco, cachorro. Negócio causa demais, mano. XJ, um XJ, um. Tem gente que tá comentando aí pra deixar a Z1000 só o cano. Eu não sei se vira deixar ela só o cano, porque ela já tá de escape esportivo e o barulho dela tá muito bonito. Tá muito bonito mesmo. Então, às vezes, se a gente pegar e colocar um escape só o cano, pode estragar, né? Pode ficar um barulho, tipo, muito ardido nos ouvidos, né, mano? É, vocês tá achando que a Z1000 só o cano fica um barulho ali de boa? É perigoso fazer mais barulho que a XJ. Mas eu acho difícil, né? Porque nada berra mais do que a XJ. Eu não sei que negócio que tem dentro do motor da XJ6, que toda a XJ6 faz mais barulho do que muita coisa por aí. XJ6 berra mais que a Lamborghini que eu aluguei. XJ6 berra mais do que a BMW que eu aluguei. XJ6 berra mais do que muita moto que eu já andei, tá ligado? Então, mano, é surreal o lance da XJ. O barulho da XJ é um barulho surreal mesmo, tá ligado? Olha isso, pai. E geral fica olhando, tá ligado? O nego falando no celular fica louco da vida, os cara falando no celular fica puta, né, mano? Quando aí passa, é causando. Voltamos, meus amigos, para Londrina! 021 voltou! Segura! Segura, rapaziada! Voltamos! eu tentei alugar uma moto lá na Alemanha, eu não consegui pra alugar moto na Alemanha tinha que ter carteira de motorista da Europa, por isso que eu não consegui alugar uma moto lá, tá ligado e eu queria muito poder alugar uma moto qualquer dia, aqui no Brasil não tem pra alugar, pelo menos eu procurei, eu não achei, se alguém souber de algum lugar que alugar moto, me avisa até porque tem gente que comenta que a Zemil é alugada, falou que eu aluguei a Zemil e tal, e mano eu não aluguei a Zemil, a Zemil eu comprei e a MT-09 também, a gente comprou e vendeu, tá ligado é um jogo rápido aí, do negócio pra gente pegar e fazer essa troca só que, mano, fazer o que? faz parte, né, velho, agora tipo alugar a moto, é bem difícil a gente alugar a moto é bem difícil a gente alugar não é tão fácil de alugar uma moto, pelo menos aqui no Brasil não tem, que eu saiba, não tem locadora de moto aqui no Brasil, aqui em Londrina não tem, que em Londrina tem é... tem a movida, tem a divise é... a localiza acho que só, mano, e tem umas outras locadoras de carro, de carro, moto não tem, não tem locadora de moto se tivesse, eu já tinha alugado uma uma S1000 pra gente experimentar já tinha alugado uma F1200 aquela GS1200, né, na F1200 eu já tinha alugado um monte de motorzão pra nós aí, tá ligado? é... só que realmente não tem, mano não tem, tipo... não tem, tá ligado? pronto, não tem nos States eu acho que tem na Alemanha eu encontrei o lugar que aluga só que, igual eu falei precisava ter a carteira de motorista europeia tipo assim, eu tinha que ter uma carteira de motorista pelo menos de algum país da Europa França é... Espanha qualquer lugar, tá ligado? mas no Brasil não aceitava não aceitava alugar lá é... pra brasileiro moto o que eu consegui alugar lá era nas locadoras que tem lá de aeroporto, tá ligado? o que deu BO também foi o negócio de alugar o carro falei pra vocês é... beleza? sussa? é nóis? eu tentei alugar um carro lá um R8 eu tentei alugar mas eu não consegui por quê? porque o preço tava um preço, né na hora que eu fui alugar os caras queriam cobrar outro preço que dava, tipo, três vezes o preço aí não vira, né, mano? aí não vira, né? porque esse três vezes o preço aí ia dar, tipo, mais caro do que eu paguei no aluguel da Lamborghini lá em Miami então, tipo, eu falei eu não vou é... pagar o triplo o quadruplo aí no valor é... só pra eu pegar e falar que aluguei, tá ligado? aí já é burrice, né, rapaziada? é... acredito que muita gente que acredita em mim no que eu tô falando e é isso, tipo não deu pra alugar o R8 infelizmente é... eu ia pegar o Porsche 911 depois só que o Porsche 911 também deu merda deu merda porque, tipo a gente pegou e mandou o e-mail lá pra locadora e falou tá reservado e aí eu fui buscar falaram que não tava reservado e que outra pessoa alugou o carro tá ligado? e acabei ficando sem o Porsche aí eu falei meu, então que carro que tem aí? que carro que tem aí? daí tinha a BMW era o carro mais rico que tinha lá no rolê falei, então vamos de BMW, né? até porque a gente nunca alugou uma BMW e... mano, foi da hora ter alugado o BMW nunca tinha alugado uma BMW ainda mais uma BMW série M tá ligado? aquela lá tinha 300 e pedrada cavalo tinha cavalo pra um caramba se juntasse tudo dava um pasto inteiro e... foi da hora foi da hora até a próxima viagem não sei quanto que eu vou viajar de novo de repente a próxima viagem eu vou até para os States de novo visitar meus amigos passar uns 15 dias lá quem sabe e... vamos que vamos, né mano? daquele jeito o que ele é louco? cês tá ligado? XJão sempre causando aí no rolê olha o barulho disso meu filho ai 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 aí não tem quem não olha tio até as velhinhas fiquem em choque vamos que vamos XJão vamos que vamos rapaziada manda um salve por ali tamo junto rapaziada tamo junto tamo junto tamo junto novinha ali já pira o cabeção tamo no Brasil tamo no Brasil não tamo no Brasil meu querido tiazinha tampou os ouvidos ali XJão tô falando pra vocês eu viajei pra Alemanha e pros Estados Unidos e eu não vi nada igual a XJ nada BR igual esse aqui não mano não tem nada que BR igual esse trem aqui não cê tá maluco doido o negócio é pesado demais tio e bom vamos chegar aqui no Paulinho e vamos ver se ele tem notícias aí da Z1000 esse Z1000 tá zero por rolê bom cheguei aqui nossa amiga acho que ele tá que o Paulinho fala olha o meu amor tá aqui tá no jeito tá no jeito tá no jeito tá pronto só acelerar não tinha nada de errado nela só a revisão básica mesmo trocamos óleo filtro e a relação a relação dela tava muito boa e por isso a gente teve que pegar e trocar pra evitar um desgaste aí né estourar o BR dela tá com vamos ver o BR dela vamos ver se tá do jeito tá o negócio tá bom tá a filé revisadinha agora pode andar a sossegar vai fazer o seguinte eu não vou conseguir pegar e levar ela agora vou deixar ela aqui e eu volto amanhã pra buscar pode ser? pode porque eu sou a 20XJ o câmera tá ali ó junto e não tem que ver bom Zewiuzona galera tá zero vou cortar a gíria agora e caçar as interesseiras então amanhã eu volto aí e busco ela beleza Paulinho? valeu hein que bom galera dá uma passadinha no Instagram do Paulinho lá que ele anda dando uma cursa aí nas fotos Paulinho Superbike Instagram dele tá aparecendo aqui na tela segue o meu também vai embora bom Paulinho eu vou lá Zewiuzo eu volto amanhã pra te buscar meu amor linda bom vamos fazer o seguinte vamos voltar lá pra casa porque o tempo ali já começou a choviscar e mano vai dar ruim vamos correr contra o tempo e bom já que a Zewiuzo ficou pronta tá no jeito amanhã eu vou buscar ela porque aqui ao tempo tá horrível tá começando a chover aqui e então vou aproveitar galera e vou descansar porque senão vou ficar doente e depois não vai ter vídeo aqui no canal então preciso descansar preciso dormir pra que o Mike021 não fique de cama doente e doente a gente não produz nada bom eu vou fazer o seguinte vamos encerrando por aqui muito obrigado todo mundo que tá acompanhando e até o próximo vídeo e é nóis valeu foi e é nóis 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 e é nóis